Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao canal 7Ref7Tutoriais e quero novamente falar aqui sobre a plataforma InterFriends, eu não expliquei bem com relação a ela, vou mostrar aqui um passo a passo de como você pode estar ganhando bastante dinheiro mesmo durante o mês, tendo isso daqui como sua renda extra, então talvez principal, dependendo do que você faz, se você passa muito tempo na internet, então isso daqui é pra você, tá certo? Principalmente aqui eu vou aconselhar, é melhor você entrar nesse site se você tem notebook, computador, sabe, aqueles PC ali, então é melhor pra você estar trabalhando, pelo celular eu vejo assim muito difícil, muito complicado mesmo, outra coisa, se você não gosta que aparece pop-under, pop-under, pop-pads, essas coisas assim, é melhor não entrar também num site, se você não gosta de ver bans, essas coisas assim, porque eles, a empresa quer que você veja, vê os anúncios deles, vê os anúncios das pessoas, no caso assim, que estão anunciando, né, e você vai fazer várias coisas, vai compartilhar, tal, o que você, você vai ver o que é melhor pra você fazer, pra você, ou você faz tudo, ganha dinheiro com tudo o que eles estão pedindo, ou então você escolhe o método e vai realizando ele, tá certo? Essas informações que eu vou passar aqui pra vocês, está baseada aqui em ganhar dinheiro aqui, tá aqui, depois você pode, pode vendo, e também está dentro do site deles mesmo, às vezes não tem todas as informações aqui, mas está ali dentro do site, eles sempre estão postando alguma coisa, pra anunciar aqui, então os anunciantes vêm aqui, anunciam os produtos dele, você, no caso, que vai estar vendo, vai estar compartilhando, enfim, Então, um dos métodos de estar ganhando dinheiro, vou clicar aqui, cliquei aqui em blogger, tá, blogger, beleza, seria, você dentro do site, ó, você viu, né, cliquei aparecer um anúncio, ó, igual eu falei, se você não gosta, Então, esse daqui não é site pra você, mas você vai ganhar dinheiro, tá, vai ganhar dinheiro mesmo, ok? Então, vamos aí, ó, é o seguinte, você, igual eu fiz esse daqui, um de teste, no meu, eu criei um, eu criei dois perfis aqui, viu, fecha, viu, pode fechar, ó, vocês, da mesma forma que eles vão te pagar, eles querem que vocês dê uma olhadinha nos anúncios, nas propagandas deles, entende? Então, isso é bom, quanto mais anúncios o site tem, melhor é certeza que realmente, eles vão te pagar, tá, ok? A outra coisa, o site, ele é seguro, ó, tem HTTPS de selo de segurança, você pode vir aqui, ó, no site, esse site que todos, pelo menos quem mexe com questão de internet, conhece, sobre questão de vírus, que analisa vírus, ó, virtual, total, você pode colocar o link deles aqui, ver se vai ter algum vírus, ó, não tem nada, 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 nada. Ah, mas será que esse negócio aqui realmente funciona? Quer ver? Eu vou colocar um, fazer um teste aqui pra você, ó, sobre essa, o Whitefly, olha só, agora eu vou colocar o deles aqui, cliquei, ó, malicioso, comentário, olha só o tanto de dislikes que recebeu, vocês estão entendendo? então o site ele é confiável vai pagar vocês sim ok, aqui é o seguinte dentro do site quando você faz ali seus anúncios você pode criar um artigo e eles vão pagar dois centavos por cada artigo que você fez você fez um artigo igual fiz aqui sobre a destruição do quinto maior museu do mundo que está no Brasil isso daqui é o que? não importa se alguém dentro do site vai ver ou se você vai compartilhar no facebook se alguém vai ver ou não, você fez, ganhou ok, ou seja cada artigo que você faz dentro do seu blog ali no seu perfil é dois centavos de reais que você ganhou você fez dez artigos multiplica aí dez centavos vinte centavos e assim sucessivamente você pode vir fazendo, fazendo, fazendo aqui tem vários vários artigos esses daqui são são deles mesmo ah, muitos muitos mesmo vou baixar aqui mas tem mais aqui, eu não sei onde acho que por aqui que vê as categorias, tudo pra cá tá, então então quanto mais artigo você fazer vai aparecer aqui na parte principal mas vai aparecer também é pra eles eles vão saber ali no caso vamos clicar aqui no antigo vamos clicar nesse daqui só pra você ter uma ideia você gosta ou não aqui tá falando no caso sobre o Bolsonaro que dá bastante visualizações olha só três mil três mil trezentos e sessenta e nove visualizações tá vendo conseguiu aqui e eles dependendo do da questão aqui eles não pedem pra você tá compartilhando e ganhando visualizações mas se eles verem que o seu post é relevante eles mesmos vão compartilhar você pode tá ganhando com isso daí também você vê que eu tô clicando e tá aparecendo esses negócios que você pode pode descartar entendeu não tem nada, nada, nada de vírus nada, nada mesmo tanto que eles têm o próprio anúncio aqui do Google AdSense o Google AdSense não monetiza é sites duvidosos essas coisas assim beleza então vou aqui ó voltar em então é uma forma muito bacana de você tá ganhando aí tá sem tá se preocupando em ah eu preciso de trazer gente pro site não tem nada disso outra coisa fazer vídeo se você tem canal no YouTube eles vão me pagar no caso dez reais por mês só por eu ter só por eu fazer um vídeo e subir ele quando o vídeo chegar a quinhentos visualizações eles vão me pagar entendeu eu vou mandar o vídeo pra eles eles vão ver ali vão ver que meu canal tem mais de mil inscritos mais de quinhentas visualizações então já vou ganhando aí cada mensalmente dez reais ah esse site quero deixar claro que ele é ele é novo tá mas só que eles ali mesmo depois vocês vão ver no login que eles são dono dessa empresa aqui que já tá um bom dentro do mercado do L Shorts também eles fizeram parceria com o Link Shorts aqui são sites de encurtadores de link que monetizam outros sites tá ok então aqui você vai fazer seu cadastro você vai colocar seu nome seu e-mail eles vão pagar pelo Paypal então se tiver o e-mail do Paypal você coloca aqui senão depois você faz basta trocar pronto aqui sua senha senha novamente que estado você é que você vai colocar qual é a sua a sua religião se não tem nenhuma coloca nenhuma outra seu estado civil solteiro casado aqui se você quer entrar no site para anunciar se você é um anunciante ou para ganhar dinheiro ou os dois tá aí você vai colocar aqui em aceito o acordo tal aqui login vamos lá o que mais eu já tenho minha conta você vai entrar diretamente eles aconselham você colocar uma foto quando você for fazer seu registro você vai ver o passo a passo é bem simples é que nem se inscrever no facebook você coloca você coloca uma foto de perfil e eles dão prioridade em pessoas que tem foto de perfil então você já vai estar ganhando também com isso ok mas vou fazer aqui vou entrar aqui no login beleza galera já entrei aqui igual eu falei que você não gosta esse negócio de pop-up essas coisas então este não é o site mas você vai estar ganhando pode fechar ou olhar se você quiser tem interesse algum você pega e vê e pronto vou mostrar outra forma os artigos que eu te falei esse daqui quando está assim você está vendo como é que fica eles estão anunciando que aqui são os anúncios de 7 segundos que você vai ver aqui quando você entra você automaticamente está na é membro iniciante então cada compartilhamento que você fazer eles vão te pagar 3 centavos de reais vou te mostrar como é que funciona você vai vir aqui esse daqui sempre vai modificar vai mudar vocês vão clicar aqui esse daqui é deles o LShort ADS é da empresa deles espera viu aqui os anunciantes estão anunciando aqui você pega vai clicar aí veio aqui tem um artigo estão entendendo o lance que eles pedem para fazer os artigos ou seja você fez um artigo você ganha 2 centavos aqui tem um artigo então você vem e coloca o comentário olá tudo bem vai em compartilhar vem aqui e compartilhar para sua timeline tem que compartilhar para sua timeline ou seja lá para o seu perfil só clicou ali já pode vir aqui se quiser esperar para ver pronto compartilhou e compartilhar pelo menos 7 dessas aqui para o Facebook eles vão ver que você clicou compartilhou para o Facebook eles sabem se no seu perfil está aparecendo propaganda ou não entende então fica muito atento com isso daí eles vão visualizar Facebook vão entrar aqui 7 vou fechar aqui você pode digitar aí eu estou tampando no meu no caso para engraçadinho ver beleza aí ó quando você entra aí você compartilha pronto apenas 7 para o Facebook você só vai compartilhar 7 para sua timeline timeline o que é isso talvez você está perguntando é o seu perfil aqui quando você vai aqui vamos mostrar aqui o perfil já está aqui vai estar aparecendo aqui está vendo 10 aqui eu vou atualizar talvez isso daqui vai mudar vou atualizar aqui viu mudou os anúncios aqui apareceu já 11 ou seja eu tenho é só você multiplicar 3 centavos vezes 11 postagem então aí você já tem o valor do que você tem membro iniciante quando você tiver 5 reais você já pode pedir a retirada para eles eles vão mandar uma mensagem para você quando você se cadastrar falando qual é a quantidade de cada coisa que você precisa ter mas você pode fazer o cálculo e falar já alcancei os 5 reais daqui 5 reais de postagem você pode fazer a retirada os artigos 2 centavos quando você fez aí 5 reais também você pode tirar pode fazer o pedido deu ali a quantidade você faz acho que é 2 ou 10 5 ou 10 não estou lembrado muito bem ou pode juntar os dois não tenho certeza mas você pode perguntar aqui em suporte para eles que eles vão te formar certinho sobre isso você viu que mudou os anúncios mas você só vai mudar você só atualiza a página para mudar os anúncios para ganhar mais quando você terminou todo o outro se não você vem e atualiza de novo a página vamos voltar para aquele live deixa eu atualizar aqui de novo vamos atualizar aqui ok aí fez um e você vai fazer todo esse processo até ter terminou aqui se você quiser fazer outra coisa você faz imagina quanto mais você fazer aqui mais postagem vai aparecer aqui é melhor para você vou atualizar aqui de novo então aqui já é outro que é eles tem parceria não sei se você conhece a Linkstreet então é a mesma coisa você pode esperar aqui aparecer os 5 segundos é aquele mesmo sistema você vai pegar fazer assim pular aqui está o artigo as pessoas a questão aquela coisa que eu te falei de visualizações que às vezes aparece que também de acordo com se eles viram que o seu artigo é bom eles colocam aqui e com as visualizações você também vai ganhando desculpa aqui são testes que eu estava fazendo beleza gostei deixe seu comentário você vem aqui cadê lembre de sempre compartilhar na sua timeline postar e pronto e esse daqui para o facebook apenas 7 para o facebook não precisa mais do que isso só compartilhar se quiser escrever alguma coisinha e pronto e é isso aí então aqui vocês entenderam essa parte aqui depois que terminou esses anúncios você vai para o outro faz a mesma coisa eu vou atualizar aqui você vai ver que vai vir para 12 postagens até eu estava até esquecendo de outra coisa amigos quanto mais amigos você mandar convite para eles cada amigo vale 1 centavo então aqui eu tenho 10 centavos tá ok entendeu aí 10 centavos aqui são 12 postagens são 3 3 centavos vezes 12 só se fazer o cálculo aí eles tem também para álbuns de álbum de foto então cada pelo menos 7 fotos sua cada foto que você colocar aí eles vão te pagar também acho que é 1 centavo 0,05 0,05 alguma coisa assim eu não fiz não criei em um álbum mas eles pagam também por foto sua aqui mais artigos aquele negócio que eu te mostrei sobre artigos que tal blog vou clicar aqui blog esse daqui é o meu blog você tem o seu esse daqui é o seu perfil em si tá esse daqui é o blog geral parece os artigos aí de todo mundo aí você vem aqui aí você vai preparar vai criar o seu artigo tá aqui aqui artigos tá vendo artigos meus artigos aqui foi um que eu fiz só 8 visualizações eu fiz esse daqui é o meu perfil eu tenho 2 aqui esse daqui eu criei outro pra estar mostrando pra vocês você vai vir aqui em artigos aí você vai colocar só só vou dar um exemplo um título aqui a descrição né aqui você vai buscar a imagem imagem de preferência seja aquela que se adapte mas eu acho que qualquer imagem aqui pra ele serve mas que não seja entre mil mil duzentos e sessenta por seiscentos alguma coisa assim entende ou seja que seja mais ou menos assim mil seiscentos e oitenta por seiscentos mas eu sei que aqui dá pra colocar várias imagens aí você vem aqui aqui é o conteúdo você pode escrever o conteúdo aqui pode editar ó tá vendo pode editar ele cores tudo isso tudo isso daí buscar aqui imagens tá é só você clicar aqui você vai buscar a imagem aí você vem aqui pega e clica aí aparece a imagem aqui ó igual um tamanho duzentos mil duzentos e oitenta por por seiscentos assim mais ou menos seria uma boa imagem pra você colocar aqui porque quando você clica aqui aparece a imagem aí você coloca ela aqui o que mais aqui aí você fez escreveu aqui editou você pode já fazer colocar um código aqui aqui tá os códigos é tipo blog ok você coloca aqui a categoria vamos colocar isso daqui e aqui é uma tag tipo sobre sobre saúde o tema aí você faz isso daqui cadê vou buscar aqui uma imagem coloquei aqui uma imagem do canal mesmo mas essa ficou assim toda quadradona assim porque ela é pequenininha então eu dou uma esticada aqui mas só pra vocês terem uma ideia mesmo vamos colocar aqui mais uma descrição lembrar que isso daqui não é válido você fazer isso eles vão olhar e já vão deletar vão deletar a sua postagem tá vamos postar publicar pronto aí aparece aqui vê essa daqui o meu tá lógico tá um lixo só que aqui tá bagunça total você não vê como que fazem aqui certinho beleza pessoal espero que vocês tenham entendido o seguinte quem for fazer desse daqui que quiser ganhar com isso lembra aqui não tem limite você pode fazer vários artigos tá pode fazer vários artigos cada artigo vai valer dois vai valer dois centavos nesse daqui você tem que fazer até colocar aqui ó mande o vídeo para o nosso e-mail interfrand contato tá aqui o e-mail deles e lembre-se de colocar o seu nome de usuário você vai ganhar cinco centavos por cada cada vídeo ou seja quando você for fazer esse processo aqui tá esse daqui esse somente esse daqui é preciso você gravar ok igual eu tô fazendo aqui ó uma tubecache você pode pegar a tubecache e ir fazendo o sistema o passo a passo e enviar pra eles o vídeo vai valer cinco centavos ok então eles querem ver como tá aparecendo os anúncios se realmente os anúncios tá tudo ok se tem algum anúncio que é impróprio né que tá aparecendo alguma coisa assim eu sei mas também pra eu não não entendi muito bem acredito que seja pra tá evitando na verdade pra tá mostrando pras pessoas que estão anunciando tá agora eu lembrei do artigo quando você vai pra anunciar os anunciantes quem é anunciante pro ouro eles falam que eles vão enviar um vídeo né mostrando ali que a pessoa realmente tá visualizando visualizando o seu anúncio e tal que tá compartilhando entendeu então é por isso daí agora entendi o que mais o que mais aqui ok então isso é simples ó é o tubecast você instala aí você pode encontrar ele no no google mesmo tá ó a tube já apareceu aqui ó o tubecast entra aí ó no primeiro link o site desse site aqui faça aí o download da versão tá e pronto instala clica ali vai nos negócio de instalar se você quiser minimizar é só colocar aqui ó clicar aqui aqui e aqui envia em começar quando for pra parar o vídeo é só clicar aqui em pausar pronto e ele vai ser salvo na sua pasta de vídeo ali beleza então qualquer coisa você pede aí ah como utilizar a tubecast no youtube eles vão vai ter alguém ensinando isso daí certinho pessoal é uma forma bacana segura de você ganhar dinheiro você pode estar juntando durante a semana em até 50 reais ou talvez mais ou menos lógico isso vai depender do que do processo que você for realizar aqui no site tá bom aqui está o contato o suporte dele está sempre 24 horas aí acho que eu exagerei no 24 horas mas pelo menos que eu vi que até as 10 horas da noite assim esse suporte ele fica ele fica ativo se tiver alguma dúvida deixa aí no comentário igual resumindo ganhou aqui chegou aqui os seus 5 reais de artigo você pode pedir pra eles pra retirar o dinheiro tá eu acho que é 5 reais não estou certo eu sei que cada artigo vai valer 2 centavos então você vem sem pressa faz seu artigo tal eles falam que tem que ser foto sua mesmo foto ou imagem sem direitos autorais daí é fácil pra você conseguir no google mesmo você busca aí vai imagens né e coloca tipo fogo fogo tá aí você vai nesse sistema aqui vem aqui e marca marcados para para utilização então todas essas daqui são sem direitos autorais tem outros sites também que proporciona aí a imagem sem direitos autorais aí coloca seu conteúdo pronto esse só quando você for fazer esse processo aqui tá este de artigo não precisa e este daqui também de amigos quando você envia convite para amigos né você não não precisa estar gravando aí não tá fotos essas coisas assim entendeu então você juntou aí quando você fez retirou 5 reais você pode ir para sua outra pedir eles para avançar tá e agora não dá para me mostrar aqui mas depois com o tempo você fez ali você pode estar ganhando já 4 centavos 5 centavos compartilhando 4 centavos compartilhando 5 centavos compartilhando até quando você chega no membro completo que você a cada compartilhamento você vai ganhar 10 centavos por cada compartilhamento beleza então aqui você pode tirar por dia pode ter certeza ir em uma faixa de 10 reais ou mais basta da sua dedicação o que você vai estar fazendo aqui enquanto você vai estar compartilhando né isso é tudo por hoje um abração fica com Deus deixa seu like compartilhe também esse vídeo crie seu vídeo da plataforma ai caramba estava esquecendo aqui perdão essa daqui é a parte de referidos tá você pode ganhar também links com referido 1 dólar viu a galera ali que eu já tenho 1 real agora estava menos antes agora 1 real aqui estava menos agora subiu olha o que eu tenho aqui acho que é 60 centavos já agora está 1 real beleza então um abração fica com Deus só pegar isso daqui compartilhando suas redes sociais pedir para as pessoas escreverem você vai estar ganhando tchau 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 O que é isso?